O novo algoritmo da OpenAI está fazendo muita gente questionar se o raciocínio humano é tão único assim. Lançado na semana passada, o OpenAI O1 é o primeiro algoritmo de ponta a incorporar o conceito de cadeia de pensamento, que testa uma sequência de passos intermediários antes da tomada de decisão, simulando o raciocínio humano. Esse avanço permitiu conquistas impressionantes, como a medalha de ouro na Olimpíada Mundial de Matemática e gabaritar provas de vestibulares brasileiros. O que antes parecia reservado ao domínio da cognição humana, agora está sendo desafiado por um algoritmo que simula etapas de raciocínio, gerando respostas tão precisas quanto as nossas. Isso nos coloca em um terreno delicado. Se o raciocínio humano pode ser replicado de forma tão eficaz por um IA, até que ponto somos realmente diferentes das máquinas que criamos? Estamos prontos para admitir que nossa mente, tão cheia de intuições e ideias, talvez não seja tão especial quanto acreditamos? E o que vem depois? Se a lógica, a capacidade de resolver problemas complexos e até a adaptação a contextos novos, podem ser feitos por algoritmo, o que é que nos resta? O OpenAI O1 não apenas imita nosso raciocínio, mas também nos confronta com a possibilidade de que a última fronteira da nossa humanidade está se dissolvendo bem diante dos nossos olhos. O OpenAI O1 não apenas imita nosso raciocínio, mas também nos confronta com a possibilidade de que a última fronteira da nossa humanidade está se dissolvendo bem diante dos nossos olhos. O OpenAI O1 não apenas imita nosso raciocínio, mas também nos confronta com a possibilidade de que a última fronteira da nossa humanidade está se dissolvendo bem diante dos nossos olhos.